O que é saber como o ser humano relaciona a linguagem à realidade? Ele nem nega a realidade, mas o jogo está fora da realidade. A realidade é uma espécie de intervenção humana. E a realidade é construída o tempo todo. Você está mudando do ponto de vista sobre as coisas. É como uma cidade. É sempre a percepção, a interpretação, o ponto de vista. Ela vai ficar sempre por aqui. Vai ficar muito mais por aqui. Legal que você voltou, Capê. Eu estava com a tela só do livro aberto. Era só para matar o tempo aqui. Mas matar o tempo que nada. E já estou gravando outra vez. Não tem problema você fazer uma teoria sobre como a língua se relaciona com a realidade. Nenhuma. Com a realidade. Tanto que os linguistas podem fazer tudo. O problema que a pessoa se impõe é justamente para você entender a língua, você não precisa do mundo. Por isso que ele fez todo esse isolamento. A língua é uma coisa, o mundo é outra. Como você se relaciona um com o outro, tudo é outra coisa. É outra ciência. Seja lá qual. É isso, é isso. Perfeito. Eu estou contigo. Daí eu tenho que ter dito antes que a filosofia fica fazendo. Está lá. Está nesse lugar a fazer isso. Aí você precisa de uma... Eu queria ser tão... De uma teoria sobre os objetos. Uma teoria de como o ser humano... Aí você está fazendo o quê, cara? O que é que a pessoa está... É uma teoria monstruosa, né? Enquanto, na verdade, você precisa entender como o ser humano... O que é que acontece com essa... Com essa... Esse uso da língua. Então, eu acho que é isso que o Sussu fez aqui. Aquela apresentação enorme, né? De isolar o que ele quer. É muito... É muito interessante. Em vez de atacar logo. É muito... É bom, é bom. Eu vou botar... Na verdade, isso é um movimento que você deve fazer... Que a pessoa... Que se deve fazer toda vez... Que vai se analisar um... Não, isso tem que isolar. Eu vou analisar por esse ponto de vista. Vou analisar dessa maneira. Eu vou isolar tudo. Eu sei que tem essa teoria, tem essa... Mas eu vou circunscrever a análise, não somente o problema, mas a análise do problema. Sim, caso contrário, nem se sabe o que se está a fazer. Circunscrever o problema é importante, sim. Lá no livro do Deleuze e Guattari, como eles não estão tão emparelhados, o que é que a filosofia faz? Responde-se a responder aos problemas que estão sempre a surgir, que é a imanência que está sempre a jogar-te. E está nesse lugar, tudo que aparece lá naquele desenho, lá do canto. Está assim em flutuá-la. A filosofia, como o Deleuze e Guattari, apresentam como um todo, se circunscreve tudo. Até esse fenómeno da linguagem, da língua, especificamente. Plano de imanência. Está lá. Não há nada a fazer. É assim? São as regras do jogo. Foi a mão de cartas que nos calhou. Nós somos garantidamente os primeiros a ter esta, Jorge. Vamos falar a ver os primeiros. Um instante, o Ircípio. Um instante, o Ircípio. Um instante de Deleuze e Guattari. Eles estão interessados no mundo objetivo? Na análise? Não, não é? Não. Estão interessados em como a gente cria, como se cria esse plano de imanência. Como é que esse plano de imanência é criado? Ele é criado pela linguagem, finalmente. O sujeito apareceu e, de repente, toda a gente sabe o que é o sujeito. Claro. Claro. Alguém comentou, um dos grupos de estudo aqui, que ele compreendeu errado. Ele acha que o plano de imanência é o mundo. É engraçado essa leitura. Alguém fez um comentário rápido, e pelo que a pessoa parece ter entendido, é que o plano de imanência é o mundo real. Não é, não? O plano de imanência é aquilo que você vai construindo para sair do caos. Como? Até dá para acomodar. Porque o plano de imanência, num certo sentido, é exatamente como estás a descrever. Porque é precisamente o Deleuze e Guattari que ficarem isso. Ou, espera, talvez não. É e não é. É e não é. Talvez não. Não é o mundo real. Não é o mundo real. Você, por exemplo, quando se constrói o conceito de ser, você não se vai buscar nas coisas o que é o ser. O que acontece é que se constrói uma ideia de ser. Mas, claro, com o objetivo depois de você tentar aplicar no mundo. Mas o problema filosófico não é um problema, não é como consertar um osso quebrado. Não é isso que diz que se trata. Existem problemas filosóficos, não é? Os olhos levam o prêmio. O prêmio filosófico. O troféu. Eu luto pela filosofia. Massa. Sim. Eu gosto muito da tua leitura. Então, não dá para compreender o plano de imanência pelo lado da... E eu acho que esse é o erro. O plano de imanência é dado. Como eu li. É dado. Como se estivesse trazendo objetos do mundo real para dentro do plano de imanência. Não é isso, não é? Não é isso que ele está fazendo, não. O plano de imanência é uma saída do caos. O plano de imanência, a rigor, não. Espera, deixa-me refazer. O plano de imanência é antes. É pré-filosófico. Sim, é pré-filosófico. Mas quem constrói o plano de imanência são os conceitos. Na descrição. Tu tens razão. Sim. Mas ao mesmo tempo, o objeto que tu estás a falar vai para essa outra coisa. que depois vai trazer... Não é no mundo real. Pois não. Sem o plano... Sem a rede estabelecida pelos conceitos, o que você tem? Você tem um mundo amorfo. É como... Mais acima que a gente viu, não é? Tem uma massa em disforme. Desforme. É a linguagem e a estrutura. É a linguagem e a estrutura. Não é? Exato. Exatamente. Exatamente. É bom demais. E estrutura. Tal maneira. E estrutura. Tanto. Que depois consequências... Entendam-me bem. Não ponho muito peso em nada do que eu digo, mas... Criam-se em tipo estes... Vínculos fortes... Com... Realidades totalmente... Ficcionais. Fato. Qualquer... Qualquer bom... Qualquer bom romance... Mostra o próprio... Mostra que é bem assim. E quando são aqueles que criam aquelas fantasias com universos inteiros... Como o Senhor dos Anéis... Há elfos aqui. Há elfos aqui. Há elfos. Eu sugiro ler um pouquinho mais. O que vocês acham? E isso? Ei, que eufemismo! E Jorge, esse foi muito... Essa doeu. Ei... Tá bom, tá bom. Já chega. Eu ainda nem terminei. Não, não. Só para a gente. Porque às vezes a gente... Isso é muito bom. Mas eu ouvi você até o fim. Eu achava que você tinha acabado. Isto é uma história que eu estou a contar. Do jeito que eu estou a ver toda a semiologia a se fazer. Segundo... O segundo princípio. A entidade linguística não pode ser completamente determinada. Se não... Quando finalmente... Delimitada. O objetivo da gramática. Então eu aqui na nota da rodapé 119... Dito de outro modo. Os elementos da língua... Só podem ser determinados quando se vêm separados de tudo o que os rodeia na cadeia fónica. A rigor são precisamente essas entidades delimitadas ou unidades que se opõem no mecanismo da língua. É bem... Tudo bem que seja um jeito de falar antigo... Mas é com uma precisão de invejar. Embora a explicação... Embora pareça ao contrário... A língua não se apresenta como um conjunto de signos previamente delimitados. Dos quais basta conhecer seus significados e agenciamentos. Isto é... Uma versão... Meio platónica. Ela é antes uma massa indistinta. Onde só a atenção e o hábito nos podem fazer encontrar seus elementos particulares. Atenção e o hábito. O exemplo é... Fala por si. Embora a partida seja tentador fazer corresponder os signos linguísticos aos signos visuais, é importante não os confundir-te. Como os signos visuais podem coexistir nos espaços sem se confundirem, é fácil imaginar que a separação dos elementos significativos pode ser feita da mesma forma. Isto é, sem intervenção da mente. Como se viu anteriormente, a cadeia fónica tem por primeiro caráter o ser linear. Como tal, ela não é senão uma linha, uma fita contínua, onde o ouvido não percebe qualquer divisão suficiente e precisa. De fato, não é pelo ouvido. Daí que se apele às significações. É preciso ter essa parte senão é só uma sequência de sons. Isto se comprova facilmente. Vejam, comprova. Pensando numa língua que não seja estranha. Pensem. Pensar é. Ouçam. Ouçam uma língua que seja estranha. Ouçam um coreano a falar. Ouçam um daqueles dramas coreanos. E eles são a fazer sentido todo. E eu só estou a ouvi-los para ser uma sequência contínua de sons. Lá com aquela música que eles estão a falar. Ao ouvi-la, não sabemos dizer como a sequência de sons deve ser analisada. Levar em conta apenas o aspecto fónico dos fenómenos linguísticos não é, portanto, suficiente. Contraste isso com o que acontece quando aprendemos essa língua. Uma vez que, sabendo que sentido e que papel se deve atribuir a cada parte da cadeia fónica, facilmente se percebe o que se deve separar. Só aí a fita amorfa se mostra cortada em fragmentos, onde se conclui que esta análise nada tem de material. Querem comentar? Eu adianto. Explica-se ao senhor que o método de limitação... Isto é tão, 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 tão importante. Explica-se ao senhor que aquele que possui uma língua delimita suas unidades por um método bem simples. Primeiro, se colocar na fala e depois a representar por duas cadeias paralelas. A, a das imagens acústicas. E B, a dos conceitos. Esquematicamente, a delimitação correta exige que... A, as divisões sejam estabelecidas na cadeia acústica. As sílabas. B, correspondem às da cadeia de conceitos. Quando a gente faz os signos. Significação. Na prática, para verificar que se chegou bem a uma unidade, é necessário, primeiro, que se comparte uma série de frases onde se encontre a mesma unidade. Olha como é tudo bem prático. Só depois de a separar em cada caso do resto do contexto, se constatará que o sentido autoriza essa delimitação. Se... Separando do contexto, se a gente encontrar, não é? Em cada caso que analisarmos aquilo que se repete, temos a humanidade. Funciona bem para vocês assim? Eu quero destacar aqui do resumo. Estas partes todas são os elementos pequeninos. Mas eu queria destacar o exemplo. O exemplo é bom demais. Em português fica muito bem. Vejam. Eu acho que resulta. Digam vocês. Como exemplo. Ok? Voltando de novo ao contexto. Só depois de separar em cada caso do resto do contexto, se constatará que o sentido autoriza essa delimitação. Como exemplo. Tome-se o preferimento. Se tu aprender... Salai Recifo. Quer dizer, no Brasil. Se tu aprender... Posso eu cortar essa cadeia depois de... E colocar... Se tua... Como unidade. Claro que não. Basta considerar os conceitos. Para ver que essa divisão é fácil. Mas o som se tua... Está lá. Se tua... Se tua... Se tua... Prender... Vamos dizer que era um cara. Um policial chamado... Se tua... Se tu aprender... Dá. Dá. Estão a ver. Até que dá. Mas... Mas eu estou a forçar muito a narrativa. Já... Já tenho que quebrar da história. Não é... Isso não é um dado da língua. Se eu disser alguém à minha mãe... A minha mãe vai... Aham... Não entendi. Não funciona. Não funciona. Então... Do mesmo modo... Basta considerar os conceitos. Para ver que a divisão é falsa. Não funciona. Do mesmo modo... Cortar... Nas sílabas... Se... Tua... Pém... De... Eu posso contar de novo uma história. Mas não fica fácil. Nada tem... Tampouco... Do linguístico. Estamos no reino do porção. As únicas divisões possíveis são... Primeiro... Se tu aprender... Se tu aprenderes... E... Segundo... Se tu aprender... Se tu aprenderes... Aquela pessoa... Aquela coisa... Sendo elas determinadas pelo sentido que se anexar a essas palavras. Não é assim. Não é assim. Eu acho que... Me chamaste de livro... Livro de... Livro de Obviedades. Este é um livro de obviedades. Hum... Ciência... Ciência... É isso daí. Talvez tens razão. Não tinha pensado nisso assim. Mas talvez tenhas mesmo razão. Pronto... E eu... Ouvindo lá o pedido do Jorge... Eu não... Não opto... A que se leia mais... É bom... É bom... Sim... E... Eu boto já o texto... No lugar... Vocês estão vendo... Tem esse ator... Da vossa parte... Não sei... Vejo na minha tela... Mas... Sei lá... Tem... Está rolando... Está rolando... Nossa... Sei lá... Isto é... Mãe... Estás-me a ver... Sei lá... Às vezes a gente também tem que fazer isso no dito real... Mãe... Mãe... Estás-me a ver... Pronto... Pronto... Sobre... Dejui... Écék entered a dry... Cil certainly Lebens hack... Estás-me... Updí... Aer... Temprouvent... Estássélés... Esta moca... ople... Ñó... Emprouvent... Écábue-le... Je pensaria... preservation castle... É... Estássemos... Leisher... Leisher... Às... É... Qualse rag mortaraz Kennedy... Remوق... A parte... Se eu lhe aprendo, é que nossa análise é que nós temos nos ideias. É rapidamente nos ideias que são... De certa forma, nós estamos imediata, em defiança, nos entendemos que nós estamos muito discutindo sobre a natureza e o mal. E em se vexar um pouco, nós vemos que o que o que nós entendemos é incompatível com a nossa ideia de uma ideia concreta. Para s'en convaincre, não é absolutamente achar que elas são poucas chevaux. A gente diz que são duas mulheres do mesmo nome. Portanto, prises na totalidade, elas são bem duas coisas distantes, seja para o sens, seja para o son. Um mês, o mês de dezembro e um mês, um mês depois, temos também o mesmo môo dos aspectos distantes. E ele deveria ser question de uma unidade concreta. O sens é bem o mesmo, mas as trânses de sonoridades são diferentes. Assim, quando queremos assim as unidades concreta à des mãos, a gente se encontra em face de um dilema. Ou é ignorar a relação com um état, que não seja para você, ou 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 seja para você. Vejaيد que você é culpada e da unidade concreta que aí dentro dos motos. Muito chamado Designos são desde uma uma dúmade toda mas, o êxodo, o êxodo, o êxodo, o êxodo , aqui é o êxodo, o êxodo. Como tons de um fichando, quem dá uma senção de um fichando, não há um fichador que sua querida como ela. se divisa em partes distintas, dont chacune a um sens e um rôo evidente. Inversement, há uma unidade mais larga, que o humor. O humor é composado, porto-lhe, as locustões, as formas de flexão, etc. Mas essas unidades oposem a uma limitação das mesmas dificuldades que o humor propriamente. E é extremamente difícil de descobrir, como se vê em uma linha fórmica um jogo das unidades que se encontre e dizem-se de queis-se os elementos concrets eles operam. Sem dúvida que os sujeitos não conhecem essa dificuldade. Tudo o que é significativo em degras, em degras qualcona, apparaça como um elemento concreto. Eles distinguem enfermamente o discurso. Outre coisa é de sentir esse jogo rápido e até o caso de desunidade. Outre coisa é de se sentir esse jogo rápido e até o caso de desunidade. Outre coisa é de encomitante que ela não seria passada para uma unidade linguística. Mas então, cependant, que essa dificuldade seja acertada. Se nós, nós nos representamos as frases susceptíveis de pronunciar o carácter do mais frappante, e de não se ressemblar do outro. Outre coisa é. Agora, nós tentamos de assimilar uma diversidade das frases da diversidade que nós temos da diversidade que nós temos que a diversidade que a diversidade que a diversidade domina e e daquanto que nós temos que nos nos dizis tudo através das diversidade, nós temos que a diversidade a ter modos e então que nós nos temos na mesma dificuldade. Quer que eu leia a conclusão aqui? Qu'est-ce que eu leia a conclusão? C'est qu'elles n'y sont pas essentielles. En histoire, par exemple, est-ce l'individu, l'époque, la nation? On ne sait pas, on essaie, mais qu'importe, on peut faire œuvre historique sans être clair sur ce point. Mais de même que le jeu d'échec est tout entier dans la combinaison de différentes pièces, de même la langue a le caractère d'un système basé complètement sur l'opposition de ces unités concrètes. On ne peut ni se dispenser de les connaître, ni faire un pas sans recourir à elles. C'est une unité concrète. Et pourtant, leur délimitation est un problème si délicat qu'on se demande si elles sont réellement données. La langue présente donc ses caractères étranges et frappants de ne pas offrir d'entités perceptives de déprime à bord, sans qu'on puisse douter cependant qu'elles existent et que c'est leur jeu qui la constitue. C'est là, sans doute, un trait qui la distingue de toutes les autres institutions semiologiques. Car semiologie... Toma, taille! Taille! Desculpe, le meu entusiasme, je veux destacar. C'est là, sans doute, un trait, qui la distingue de toutes les autres institutions semiologiques. Totalement. Que distingue de toutes les autres, la langue. As unidades não se mostram. Não há partida. Bem. Vamos ler no português. A coisa está toda bem amarrada, pelo menos para mim. Já vamos checar. Agora juntamos o Gustavo a nós. Gustavo, o francês já fez algum sentido para ti, entretanto? Já. Massa. É, pá, perfeito. Eu acho que este grupo resulta. Eu não sabia que este grupo ia resultar no início com a ideia do Luís. Mas eu agora tenho que lhe dizer, ele estava com uma sacada boa assim. Cambiou, cambiou. Bora então. Dificuldades práticas da delimitação. Este método, tão simples em teoria, será de aplicação fácil. Sentimos-nos propensos a acreditá-lo. Se partimos da ideia de que as unidades a serem deslindadas são as palavras, pois que é uma frase, senão uma combinação de palavras, e que existe mais fácil de perceber. Assim, para retomar o exemplo anterior, dir-se-á que a cadeia falada se divide em quatro unidades que a nossa análise permite delimitar, e que são outras tantas palavras. Só uma parte aqui. Não sei por que ele usa aquela... Como é que é? Ele traduz... Dicoupé por deslindar. Não deslindar, não deslindar não. Dicoupé é recortar, cara. Para que procurar uma palavra assim? É só uma observação. E eu, por razões como acho que tu apresentaste agora, já te posso dizer. Eu já não estou a ler para fazer a minha interpretação, precisamente por coisas assim. E aí... Confusão. Pronto. Massa. Para agora para o Gustavo é bom. Eu já no resumo já botei. Está direitinho, como tu disseste. Ainda por cima, quando o francês é tão fácil de estar lá a dizer, o cara só tem que repetir. Não percebo porquê que... Não é? É assim. Trouxe que decoupé por recortar para o deslindar. Não é deslindar, é recortar. É isso que é pra querer dizer. Você pega o banco, o jibão, a fita e corta. Isso. Então, o desse de deslindar também é muito engraçado. Isso, mas aí... Mas... Deslindar parece uma palavra menos de época também, né? E tem, se eu não me engano, foi a Kultrix que fez a tradução disso aqui. Esta edição é do Kultrix. Ah, então. Cambiou. Não dá para... Não é das piores, mas não é das melhores. Então, vamos lá. Se divide em quatro unidades que a nossa análise permite delimitar e que são outras tantas palavras. Si, di, di, pre, aprans. Entretanto, imediatamente, nossa suspicácia desperta quando verificamos que muito se discutiu sobre a natureza das palavras. E, refletindo um pouco, vê-se que o que se entende por isso é incompatível com a noção que temos de humanidade concreta. Para nos convencermos, basta pensar na palavra cheval, cavalo. E, em seu plural, chevush. Diz-se corretamente que são duas formas da mesma palavra. Todavia, tomadas na sua totalidade, são duas coisas bem diferentes. Tanto pelo sentido como pelos sons. Em, no a-mês, le-mô-se de dezembro, em, no a-mô-se de dezembro, em, no a-mô-se é preciso. Tem-se também a mesma palavra sobre dois aspectos distintos. Mas não há dúvida de que se trata de uma unidade concreta. O sentido é, em verdade, o mesmo, mas as porções de sonoridade são diferentes. Assim, quando queremos equiparar as unidades concretas a palavras, vemos-nos diante de um dilema. Ou bem ignorar a relação, sem dúvida evidente, que une cheval e chevô, muosh, etc., e dizer que são palavras diferentes. Ou bem, em vez de unidades concretas, contentar-se com a abstração que reúne as diversas formas da mesma palavra. Deve-se procurar a unidade concreta fora da palavra. Além disso, muitas palavras são unidades complexas, nas quais é fácil distinguir subunidades. Fixos, prefixos, radicais. Derivados como desejoso, desditoso, se dividem em partes distintas, cada uma das quais tem um sentido e um papel evidentes. Inversamente, existem unidades maiores que as palavras. Os compostos, caneta-tinteiro, as locuções, por favor, as formas de flexão, tensido, etc. Suas unidades opõem a delimitação. Porém, as mesmas dificuldades que as palavras propriamente ditas. E é dificilimo desenredar, numa cadeia fônica, o jogo das unidades nelas contidas e dizer sobre quais elementos concretos uma língua opera. Sem dúvida, os falantes não conhecem essas dificuldades. Tudo que for significativo num grau qualquer aparece-lhes como um elemento concreto. E eles os distinguem infalivelmente nos curtos. Mas uma coisa é sentir esse jogo rápido e delicado de unidades. Outra coisa é dar-se conta dele por meio de uma análise metódica. Uma teoria às asas difundida pretende que as únicas unidades concretas sejam as frases. Só falamos por frases. E depois delas, extraímos as palavras. Em primeiro lugar, porém, até que ponto pertence a frase e a língua? Se é coisa exclusiva da fala, não poderia nunca passar por unidade linguística. Admitamos, entretanto, que essa dificuldade seja afastada. Se nos representamos o conjunto de frases suscetíveis de serem pronunciadas, seu caráter mais surpreendente é o de não se assemelharem absolutamente entre si. À primeira vista, sentimos-nos tentados a equiparar a imensa diversidade de frases à diversidade não menor dos indivíduos que compõem uma espécie zoológica. Mas trata-se de uma ilusão. Nos animais da mesma espécie, os caracteres comuns são muito mais importantes que as diferenças que os separam. Entre as frases, ao contrário, é a diversidade que domina. E tão logo se procure o que as unem, todas, através dessa diversidade, deparamos, sem tê-la procurado, a palavra com seus caracteres gramaticais. E caímos nas mesmas dificuldades. Conclusão. Na maioria dos domínios que são objetos da ciência, a questão das unidades sequer se esboça, são dadas de começo. Assim, em zoologia, é o animal que se oferece desde o primeiro instante. A astronomia opera também com unidades separadas no espaço, os astros. Em química, pode-se estudar a natureza e a composição do bicromato de potássio, sem dúvida, num só instante de que seja um objeto bem definido. Quando uma ciência não apresenta unidades concretas imediatamente reconhecíveis, é porque elas não são essenciais. Em história, por exemplo, é um indivíduo? A época? A nação? Não se sabe. Mas que importa? Pode-se fazer obra histórica sem ter elucidado esse ponto. Mas assim como o jogo de xadrez está todo inteiro na combinação das diferentes peças, assim também a língua tem o caráter de um sistema baseado completamente na oposição de suas unidades concretas. Não podemos dispensar-nos de conhecê-las, nem dar um passo sem recorrer a elas. E, no entanto, sua delimitação é um problema tão delicado que nos perguntamos se elas, as unidades, existem de fato. A língua apresenta, pois, esse caráter estranho e surpreendente de não oferecer entidades perceptivas à primeira vista, sem que se possa duvidar, entretanto, de que existam e que esse é o jogo que a constitui. Trata-se, sem dúvida, de um traço que a distingue de todas as outras instituições semiológicas. Pronto, Cristiano, agora é visto o mesmo que eu vi lá no francês. Pronto, é isso. É um traço que distingue de todas as instituições semiológicas esse caráter estranho e surpreendente de não oferecer entidades perceptivas à primeira vista. No entanto, não podemos duvidar que elas estão lá e que é isso que permite o jogo que elas estão a fazer. É foda. O que foi dito aqui é super legal, porque se eu pensar, eu às vezes estou a caminhar, dando já um exemplo. Eu estou a caminhar, eu estou a ver assim a linha no chão, uma linha no chão. E eu estou, linha pintada como numa estrada, não é? Cada corte que tiver ali, eu posso ver como um passo na significação. Mas, no entanto, o significado de cortado de linha não vem de cada corte em si. Vem do conjunto todo dos cortes. O corte na linha tem de todo ele uma função. As unidades da língua, como se o senhor representa. Eu adoro ler isto. Cá, que coisa, que alívio! Que alívio! É, a língua tem essa característica bizarra. É assim que mais se pode fazer? Não ouvimos... Olha aqui o próprio senhor. Em história, por exemplo, eu indivíduo a época ou a nação. Não se sabe. Mas que importa? Pode-se fazer obra histórica sem ter elucidado esse ponto. Pode falar uma diacronia qualquer. Mas, no caso do sistema, não. Assim como o jogo de xadrez está para o linho todo inteiro na combinação das diferentes peças, assim também a língua tem o caráter de um sistema baseado completamente na oposição das suas unidades concretas. Tem unidades negativas. É o que está dito aí. Unidades negativas. A gente tira por abstração. Não podemos dispensar-nos de conhecê-las. Nem dar um passo sem recorrer a elas. Aprenda gramática. Eu já ouvi de gente boa dizendo. Muito mais importante que porcaria. Porcaria mesmo de ortografia. Deixem-me a ortografia em paz. Mas, sei lá, foquem-se na gramática e eu vejo que sim, não é? Não podemos dispensar de conhecê-las. Não dá um passo sem recorrer a elas. Não, cara. Nem se entende. E, no entanto, sua delimitação é um problema tão delicado que nos perguntamos se elas... As unidades existem, de fato. Isto é tão bom. Está aí. Está aí. Olha, um ponto ótimo. Para partir. Tem essa característica. Ela tem esse caráter estranho e surpreendente. Bem-vindos ao mundo, seu senhor. Dado o avançado da hora, eu passo a bola a vocês. Agora quero ouvir de vocês. A minha preleção é o resumo. Eu não preciso de mais nada. É o que está aí. Se vocês quiserem, a gente lê e... Espero. Amarre. Que livro bom, meu. Este livro é tão bom. Como é que isto não é mais estudado? É que me deixa surpreso. Isto devia ser matéria obrigatória de uma cadeira qualquer. Matéria obrigatória. Vamos lá começar pelo fundamento. Bora lá ver. Fundamentos de semiologia. Eu tenho... Levando em conta a base da galera, eu acho que... Ia-se para nada de imobá-la. Que furacão. Rui não seria, né? Rui não seria. E eu... Não sei. Talvez seja... Talvez eu bote muito, muito no meu entusiasmo para cima da coisa, sem de fato deixar brilhar a própria coisa. Mas me parece que isto é tão interessante, mas tão interessante. Porque toda a gente está falando, toda a gente sempre muito ciente do que diz. Se há coisa que o cara está sempre in your face, literalmente, é a língua que o cara está a falar. E este livro, está aí, está aí. Bora lá ver. Bora lá olhar. Bora olhar para esse objeto. Língua que a gente tentou falar. Eu agora vou para a filosofia ignorando isto. É como se eu agora fosse estudar medicina ignorando a biologia. Não, não é assim que as coisas se passam, não. Três, as dificuldades práticas da delimitação. Explicada a metodologia, se o senhor questiona, será este método tão simples em teoria? Fácil de aplicar-te? Pelo menos assim me parece. É tentador acreditar que assim, pelo menos quando se parte da ideia de que as unidades a serem cortadas são as palavras, pois, obviamente, o que é uma frase, se não uma combinação de palavras. Pois é. O pior é que tem havido muito desacordo sobre a natureza da própria palavra. Tanto que, quando se pensa nisso, depressa se percebe que o sentido usual de palavra é incompatível ou com a noção de unidade concreta. Dificuldade de delimitar na prática. Recorrendo a vários exemplos, o senhor explora esta dificuldade. O problema se torna mais óbvio assim que se pensa numa palavra como animal, isso é o plural animais. Eu estou a fazer a tradução, ah? Lá, tinha chavalo, chegou. Se diz correntemente que são duas formas do mesmo substantivo, não é? Cavalo, cavalo. Mas tomadas na sua totalidade, elas são duas coisas bem distintas, seja pelo sentido, seja pelos sons. A palavra animal e animais são escritas de maneira bem diferente. Animal, não bem diferente, são maneiras diferentes, são maneiras bem distintas. Animal, animais, anima, 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 animal, animais. Vale. Ora, como este critério não funciona, é necessário buscar a unidade concreta no outro lugar que não na palavra. O problema é que é extremamente difícil desvendar numa cadeia telefónica o jogo das palavras que ali se encontram. Pois, uma coisa é sentir esse jogo rápido e delicado de unidades, outra dar-se conta dele através de uma análise metódica. A boa notícia é que os sujeitos falantes não experimentam estas dificuldades. No crudo da prática, tudo o que é significativo, em qualquer grau, desaparece como um elemento concreto concreto que distinguem infalivelmente no discurso. Come on, não é de fato assim. Esse cara aí ficou muito bom. Massa, é o meu contributo, resume-se a isso. Mas, agora, na prática, a mensagem é simples. A mensagem do texto é simples. Basta a gente olhar e a gente vai ver que, de fato, é assim. Mesmo nós, quando estamos a tentar dizer para nós, eu vou falar de mim, quando eu estou a tentar dizer, eu não sou capaz de dizer, vem da palavra ou das suas partes. Partes, as palavras já são elas partes, palavras, se o cara pega uma raiz qualquer e depois tem o elemento, que transforma ele noutra função gramatical. Vanda, vá, puf, mente, é advérbio em português. Mas, li, em inglês, etc., li. E, então, tem... É o quê? A palavra? Parece que não, porque a palavra ainda pode ser subdividida em partes significativas. Mas, talvez, um pouco como na física, a pessoa comece a esbarrar com esse problema de não conseguir saber sequer onde está. E, mesmo se for pelo outro caminho, tipo, agora vou ver pelo caminho grande. Agora vou ver pelo macro. E, quando o cara tenta ir pela frase, também se depara com o problema de ver que as frases são todas diferentes. Ninguém está a dizer a mesma frase. Tirando as locuções, as mesmas frases. E as frases, como o Sr. identificou aqui, tem essas características, são as distintas umas das outras. O cara, de novo, volta, se elas têm alguma característica em comum, são as palavras. Em lugar de novo, está no domínio. Onde é que estão, então, as unidades linguísticas? Ah lá, é a característica da língua. Ela é assim. Conclusão. O Sr. O Sr. Volta a destacar o caráter singular da linguística. Na maioria dos casos, não são os objetos... Na maioria dos casos, que são objetos de ciência. A questão das unidades nem sequer se coloca. Elas são dadas desde o início. Há vários exemplos. Mais semelhante ao jogo do xadrez. A língua tem o caráter de um sistema baseado completamente na oposição de unidades concretas. É assim. Não se pode, portanto, prescindir de as conhecer. Nem dar um passo, sem elas a recorrer. A cara não vai funcionar em sociedade. Lembra, porém, Sussurro, que... No entanto, sua delimitação é um problema tão delicado, que quase que põe em xeque a existência de tais unidades. Xeque. Eu fiz a brincadeira. Se ninguém vira a Dead Joke, está aí. Põe em xeque. Em suma, a língua tem, então, este caráter estranho e marcante. A. Embora não ofereça entidades perceptíveis à partida. B. Não há como duvidar que elas existem e que o seu jogo a constitui. E tu está amarrado, tu, 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 tu. Clicar aqui, sempre parar à parte que fala disto. Bota no que você foi a seguinte ali. Este. A unidade, para a linguística estática, para o seu revejo bem claro, a constatação anterior nos coloca perante um problema importante para a linguística estática. Para a linguística estática, porquê? Porque qualquer noção primordial nesse eixo depende diretamente da ideia que se venha a fazer de unidade e até se confunde com ela. E daí a gente volta lá ao ponto onde a gente estava. Não há como duvidar que elas existem e que o seu jogo a constitui. Não há como duvidar, a gente vê, a língua tem esse caráter bizarro, tem. Mas ela não pode existir sem ser articulado. Sobre esse ponto que ele está trazendo na questão da menoridade possível, o pessoal depois desenvolve posteriormente na linguística a questão do glossema, que é a menoridade possível de significado. Agora, expliquei o termo, eu não conheço, então, o que é que é glossema? Eu gosto da palavra, a palavra é só, vai em glossema, meu. É, é uma menoridade que contém o significado, igual o que ele estava fazendo o exemplo de quando você pode quebrar uma palavra, né? Não, não, não é, não é apenas um, aí eu estou falando como completo leigo, né? Não é um completo fonema, porque o fonema é só questão do som, né? Também não é só um morfema, nem, e tal, aí é o glossema, ele tem a questão do significado envolvido, né? Tipo, como a parte menor que você pode reduzir, né, na unidade, no campo da significação, do significado, né? Portamente, tem que explicar, acho que seria por aí, tem que ler o, como é que é, a pronúncia lá, o Hamshed's Leve, é assim o nome dele? Hamshed's Leve, eu não sei pronunciar, tá mudo, capítulo, aquele, ah, puta, é... Hamshed's Leve, não, não, é mais simples, a gente não pode ler aquelas letras, é tão legal, o nome dele é perfeito, é Hamshed's Leve, não, oh, oh, é tão simples, não, é. Lê lá. Hamshed's Leve, é só isto, agora vais ler isto, Hamshed's Leve. Eu vou ler, eu vou ler como Lemes Leve, porque o I parece um L, a ideia de Leme, assim, ó, Lemes Leve. Porque o J é um I e os outros são as tortilas, são semelhantes, né, yelmes leve, yelmes, yel, tem o L, não é, yelmes leve, yelmes leve, yelmes leve, yelmes leve, yelmes leve, isso é muito, é dinambarquejo, é legal, yelmes leve, yelmes leve. E, assim, pronto, pode chamar-lhe assim, com segurança. Eu ouvi dito por Dinamarquise. Salvo engano é ele. Ele, eu tenho que ler esse, esse é o meu próximo, ainda não fui para esse, porque ainda não li o Banfenista. Ah, a gente está só molhando o pezinho ainda. Eu, 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 eu já não consigo, isto é bom demais, eu hoje, ontem, entre ontem e hoje, pensei, a gente mesmo que terminar aquele livro de introdução à semiótica, para a gente poder se aprofundar, de fato, na semiótica. Porque eu estou a dar em doido a ler o, 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 o Purse. Tipo, what? É, ah, come on. Ok, ele estava a fazer aquela experiência. Não tenho que enlouquecer. Mas ele diz coisas super interessantes. Os exemplos, eles são muito legais. O da Stove is Black. Não me sai da cabeça. O da Stove is Black. Foi que para um garoto hoje, o fogão não há de ser preto. Para a maioria não há de ser preto. Não há de ser o preto que ele estava ali a falar. Da Stove, que ele está ali a falar, eu até imagino como é que seja. Aquele fogão de ferro fundido. A lenha. Da Stove is Black. E eu uso isso como exemplo. É uma proposição. Ela já se assume. Tem uma correspondência. Ou uma realidade qualquer. E nessa sua correspondência, a significação. Para mim, parece que é como ele está a dizer. De fato, tem o ito, que é aquela coisa. Tem o objeto, que é a sua representação. E tem o interpretante, que é quem estabelece essa relação entre uma coisa e outra. Como a gente vê numa frase. O is. Está a sumir no is. Que há um being. Que há um ser, uma seridade. Uma coisa qualquer que lá está a querer. Aquela coisa. Is. É um twisted tongue. O fogão é preto. Os verbos são bons demais. Os verbos como palavras são bons demais. Eu sei. Tudo é óbvio. Tudo é óbvio. Tudo que eu estou a dizer. Nada disto é inovidade. Para mim, eu. Como é que uma coisa que é assim, tão óbvia, tão preenho de novidade, não é vista assim? Não me parece. Quer ver? Tenta inventar um verbo. Especialmente um que não seja derivado de um substantivo. Para você ver que coisa louca. O Jerônio salva nisso, mas tu disseste e ficaste bem. Sem ser um substantivo. Mas, peraí, podia... Ah, peraí, um verbo... Sem derivar. Sem derivar. Igual você fala assim, né? Eu vou... Deixa eu pegar um substantivo aqui. Um verbo que derivou de um substantivo. Quando você bota a coisa em ação, né? Tipo, o ato de fazer alguma coisa. Deixa eu pensar um instante. Comer. É, humanidade que não... É um ato, né? Em potência ali, né? E tudo. Então, é isso que eu estou falando. Pega... Porque os verbos... Ele tem... Tem uma boa gama dos verbos que são... Porque é isso, né? É derivado da realidade. A brincadeira que eu falei na provocação. Tenta criar um verbo. Porque... Em essência, são ações. E a gente já está com as condições dadas aí, né? De fazer no mundo... E pressupondo já o agente e o objeto. Exato. Pressupondo. E eu volto a dizer... Eu estou mais para confuso do que iluminado. Mas eu estou a gostar do que estou a ver. Like. 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 Eu olhei. Wait. Espera lá. Isto é muito mais interessante. Muito mais interessante do que eu estava a supor. Porque de repente, o que aparece é esta... Este espaço. Eu me vejo diante de um... Espaço dado, se for no sentido de dimensão. É como se eu estivesse em outra dimensão. É... Do sentido... Do... 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 Da... Da significação. É, o bagulho é louco o show. isso é que é legal eu gosto disso eu gosto que até o bagulho seja louco eu gosto da ideia disto não ter andado para a frente, eu gosto da ideia da gente chega, a gente olha e de repente gênios instantâneos no momento em que tu pegas o essencial, ah ok porque o cara pegando o twist de se ver a si próprio na língua que está a falar é gazoa claro, ter uma boa formação qualquer nas áreas específicas tipo filosofia é claro imenso que vantagem que isso pode dar mas na prática todos partem do mesmo ponto, todos bebem da mesma fonte eu acho isso tão legal e aí Jorge ver da hora eu estou sem pressa Jorge, se a gente por acaso tiver falado alguma coisa está no mundo é tão assimétrica eu estou a vos ouvir oh que legal é bom é bom ter esse feedback é saber que não estava a ouvir o que eu imagino é assim o que vocês se tiverem tirado daqui deve estar bem bem próximo do que o texto diz o texto diz uma coisa bem simples não que seja fácil fácil de acomodar não é mas é simples o simples não é fácil mas eu diria que o simples é precisamente o mais difícil se a coisa que a gente está sempre a fazer é simplificar mesmo ainda há por isso o que é que é ser simples a língua na sua manifestação é é é uma coisa surpreendente o cara que está num lugar qualquer nem vamos dizer não teve acesso à escola como nós imaginamos e no entanto o seu domínio da língua que ele está a falar é perfeito ah não não faz parte do domínio da língua não faz claro que faz eu estava pensando sobre essa questão que você trouxe aí de que a gente tem comum na massa de falantes né todos um domínio da língua de modo instrumental perfeito né e que aí é uma questão um pouco de léxico sempre né a capacidade de pensar filosoficamente né linguisticamente porque tudo isso vai envolver uma gama de conceitos assim né então continua dentro do campo da linguística que é uma questão do próprio léxico né o vocabulário específico né e como as coisas se remetem né porque as coisas falam das coisas né o jogo para fazer linguagem por exemplo né experiência pessoal minha aqui lendo né nessa jornada aqui que está fazendo com o Sossir a gente pegou lá né no início um pouco das introduções dos apontamentos e tal não sei o que e aí ele vai dando uma gama pelo menos né foi me permitindo um campo de vislumbre né de tal uma coisa e tal aí depois ele começa a esmiuçar e isso vai o que vai aumentando né dentro da da ciência aqui que ele está arregimentando vai dando vai dando mais vocabulário vai aumentando o léxico aí você começa a conseguir pensar né mais estruturar estruturar ou a estrutura que ele está passando de maneira mais sólida é é legal isso e acho que qualquer pessoa né pela capacidade reflexiva se você se você começa o jogo ali com as suas unidades mais mais particulares assim né mais elementares das coisas dá né é isso você só está vertendo ali o próprio léxico que a pessoa já tem né de maneira mentalmente sim então dá para ver não é que o objeto específico não é fácil de ver não é mas podemos assumir está lá é como tu disseste eu gosto desta maneira tu percebes a estrutura ganhas assim esta faculdade de perceber 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 o funcionamento estrutural como uma a gente vê uma máquina a gente tem o carro o carro faz o que o carro faz quando o carro está a fazer a gente não tem que estar a explicar mas quando a gente para para olhar e vai tentar dizer porque é que o carro faz o que faz a gente faz o que a gente desmonta a máquina então a gente faz a engenharia reversa a gente diz esta peça faz isto e faz aquilo que permite não ser o outro e sim a gente está aqui com este livro claramente pelo menos por tabela a receber esse dom eu já assumi eu sou da igreja sussurriana no meu ponto de dedo quanto a isso o meu entusiasmo não posso esconder o meu bigote está a crescer e eu continuo sussurriando como no primeiro dia mais eu não quero ver mais sussurriana também isso nem nem entra em questão é é bom demais o cara é bom demais o pai eu botei logo no início do encontro o pai personagem autor alguma dúvida que é um personagem autor claro que não então é de boa quem quer que seja o personagem autor importado o pobre do cara podia ter sido tudo morreu sem ser acabou acabou sendo ele nem nem se deu conta o Nietzsche é outro que não sei o Nietzsche eu tenho que ter mais cuidado mas será que o Nietzsche antes antes viu o quão profundo ia ser o quão profundo ia ser a marca que ele deixou eu acho que sim ele colocava nos próprios escritos dele de que o cara Jorge que tem propriedade para comentar isso acho que vai ter razão é que vai estar lá nos cadernos é que está nos cadernos ele lá maluco por que que eu escrevi livros tão fodas porque que só futuramente você entende tinha sei lá eu me recordo de leituras esparsas dele esse traço o Jorge que está num lugar engraçado pode fazer um diálogo inusitado mas interessante se se reunir o Jorge tinha comentado uma vez sobre como Nietzsche na questão da linguagem e o lance da verdade lá e foi uma que ele acabou não indo por aí você ainda lembra Jorge o que você tinha em mente quando você estava trazendo esse ponto não sei se ele está perto do telefone ou do computador ouvindo porque me parece uma relação muito interessante isso daí de tipo o que o Nietzsche falava se eu não me engano era alguma coisa da da impossibilidade ali da verdade e tal não sei o que depois uma outra correr eu já li um texto dele sobre isso é tão interessante mas tão interessante você lembra aí o qualquer tinha de procurar mas olha estava na prova de acesso ao programa de mestrado foi o texto que saiu do Nietzsche que conexão problemas práticos que não são bem um problema mas sabem aquele annoyance issues não é um issue o issue aqui é o Jorge está no silêncio e o Jorge não sabe o que se passa com ele eu vou assumir pronto é assim porque tem de ser é quando o Jorge se chegar a subir toma a palavra e a gente vai ouvir até lá para que ninguém siga de modo que o silêncio é tem até isso porque o silêncio é o silêncio tão interessante o silêncio estou aqui a tomar meu pequeno almoço agora eu ouvi esse som já gostei de ouvir os pratos a bater já ficou meu pequeno almoço eu no outro dia contei depois vem o médio depois vem o médio tem um grande como é que é depois vem o grande é o pequeno almoço o meu o meu sobrinho Lucas eu contei algo Gustavo contei estamos a caminhar e eu levei bolachas para o meu sobrinho comer eu brinco com ele a dizer que são mantimentos então vamos fazer um pique-mique para um lugar qualquer eu come lá as bolachas no meio da caminhada mas estamos a meio da tarde então ele diz-me assim tio se a primeira se a refeição que fazemos antes do almoço é o pequeno almoço esta que vamos fazer agora é o pequeno jantar já não consigo não ver depois de ele ter mostrado já não consigo não ver porque não pequeno almoço pequeno jantar tu estás a fazer o pequeno almoço de fato o café da manhã o café da manhã é tão violento porque quem não gosta de café como eu eu não gosto de café não tenho nada a comer eu estava pensando exatamente sobre essa questão do café da manhã como se você pegar antes da propagação do café ele era chamado apenas de desjejum desjejum que é uma palavra tão bonita desjejum é tão bonita diz exatamente o que é tirar do jejum e é a noite há de ser o jejum maior para a maioria das pessoas se dormirem bem de fato do jejum é bom aqui é o correlato de break fast break fast breakfast é bom de bem olha aí olha esse é um ótimo exemplo eu falei o break eu falei o break mas olha dois exemplos perfeitos pequeno almoço breakfast tu consegues quebrar o próprio breakfast em duas palavras break fast como tu identificaste olha aí a gente pode ver uma palavra que afinal é composta de mais palavras onde é que está a unidade linguística então não estava por onde a língua tem esse caráter estranho e marcante mas a gente pode guardar e eu gosto já estou aí a partilhar eu sinto que isto é de fato uma isto é o macete dos macetes no que toca à intelectualidade podem me citar pronto eu disse de fato mas não sei bem o que estou a dizer eu estou mais ou menos a arriscar a semana toda mais ou menos assim não a preparar o que vou dizer não mas assim a pensar sobre é de repente num momento assim quando vocês aqui estão sai uma coisa qualquer que eu talvez por aí então vou já agradecer Gustavo tu eu acho não sei aqui pelo menos à quarta é rigoroso como um relógio não é sempre vens aqui eu digo cada coisa cada frase tu é um gol cada chute um gol massa e valeu pela leitura também boa não é isso agradeço não sei nem se eu estou acertando a bola mas que bom que talvez vai isso tens razão o cara vai ver a loucura tu chutaste uma bola e o cara começaram outra vez lá começaram estes miogos outra vez não dá não dá mas eu acho que o jogo é engraçado o jogo é uma palavra forte mas a gente está autorizado pelo pelo seu senhor no sentido de o paralelo com o chadeiro é tão interessante tem limitações sim mas pelas limitações a gente também percebe melhor o jogo que a gente está a jogar é jogo no sentido que tem regras que tem valores que tem uma isso você sabe você sabe que tem uma a teoria de Piaget pela teoria de Piaget uma criança só começa a falar quando ela entende que existem jogos você traça uma você traça uma linha no chão certo se não ficar ali você não pode pisar na linha a criança um pouquinho vai poxa oh droga foi mesmo mas ah poxa estava a gostar do que estava a dizer eu também porque de Piaget como uma criança vai chegar a saber falar ai que coisa tão boa aí voltou oba voltou o jitzi no celular é uma porcaria total total eu entendo eu entendo Fred eu entendo Fred mas a coisa da linguagem e do jogo a compreensão vem vem juntas porque se não tiver regras eu não entender que você está fazendo um jogo eu não consigo entender você porque a cada palavra que eu falo ela vai tem uma uma espécie de relação do que eu digo antes o que eu estou dizendo depois e você vai compondo na sua cabeça porque tem você conhece as regras do jogo eu acho que é nesse sentido que tem os valores cada palavra tem um valor o ato falho foi perfeito e no ato falho não no sentido ruim eu diria o ato falho foi chamado de lance eu estou eu total total o ato falho o ato falho é justamente você mas o ato falho está no jogo porque ele só existe Jorge deixa-me só te pedir porque eu quero mesmo eu estava até a escrever mas não a escrever me perdi fazem um resumo do sentido porque o jogo é jogo em que sentido aqui como tu entendeste para mim está perfeito no jogo todas as peças estão as peças tem um valor as peças do jogo os elementos do jogo tem um valor que cada uma se corresponde com a outra um valor só tem só tem um elemento só tem valor porque ele se opõe a um valor da outra tem uma espécie de então eu vou falando e vou organizando eu estou dizendo isso e não aquilo e aí é por isso que a gente consegue compreender essas coisas total valeu valeu por teres amavelmente o respondido ao meu pedido valeu mesmo porque significa também mais coisa mais amarrada sim é verdade é jogo nesse sentido sim o valor o valor de cada o valor de cada elemento ele está relacionado com a cadeia inteira por exemplo essa coisa que ele falou aí de gelapão gelapão você vai recortar de uma maneira ou de outra dependendo do que se disse antes ou do que se diz depois dentro de uma cadeia significado aquilo ali vai significar algo mais determinado isso que legal que foi estraí porque pela expressão que tu puseste por ter essa linearidade eu vou ter que não 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 é sentido para tirar o que eu aponta eu vou ter que ouvir tudo que tu tiveres a dizer antes para de fato saber é rapidão é só para avisar porque não sumiu do nada e eu já te mandei o log tá porque às vezes pode dar algum pepino e eu perco aqui eu tenho tudo eu afinal não não perdeu não não restate não entendi o que é que vocês conversaram aí eu perdi o Gustavo tem de sair porque tem que iniciar o modem da casa ele está lá a ajudar então não está aqui ele vai ficar no silêncio só por isso mas já torna já Jorge eu estou a agradecer no sentido agradeço sim agradeço agradeço por isso é uma conversa só mas não no sentido de oh vai-te embora isso não é agradecer sei que às vezes tens de ir e é legal o fato de estares aqui de fato 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 o teu silêncio hoje é é é do jeito que foi mas fica assim um mas entendo também entendo também um milhão de razões podem justificar bem porque que as coisas é isso não é assim mesmo assim mas tu estás numa posição privilegiada tu já tens lá a passagem já vais para já já quando quando é dia 13 dia 13 13 a comunicação dia 14 tu mantém eu vou pedir mantém-nos informados nos horários e tudo no tanto que puderes não 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 incomodando a tua preparação massa que assim a gente está lá para apoiar se tem tem transmissão não sei se tiver olha eu posso participar se não pelo menos o Gustavo vai lá o professor não ele disse que tinha ou não tinha ele informou um de dois mas não lembro pronto o pessoal lá em São Paulo está tentando transmitir ah ok isso é verdade é preciso montar lá o aparato uma coisa é estar a fazer aqui cada um no seu lugar mas numa sala num lugar esse é outro bicho eu não queria fazer isso essa dificuldade a gente conseguiu fazer muita facilidade na católica no mercado eles têm estrutura é outra universidade tem estrutura boa tem uma câmera boa tem o pessoal que dá apoio eles entendem o que estão fazendo projetam o texto projetam o texto a gente projetou o texto com o cara falando na tela no telão e a banca fica ali na frente e não tem e não tem é contém nada tudo funciona ar-condicionado auditório limpo impressionante acredito não é porpa oba ter isso tudo lá na federal você vai fazer um negócio desse vai lá na sala do professor tal no terceiro andar que ele empresta equipamento que não sei o que uma coisa toda estou reconhoso na universidade federal total eu empatizo muito estudei lá também estudei lá eu fui a várias conferências e coloquios em Paris e aí é assim tem um intervalo e aí tem café em abundância chá em abundância bolos sanduíches frutas que legal o cara aposta o mesmo nessa coisa de pesquisa e o professor que organiza não tem que sair ficar atrás não de ninguém só tem que dizer olha eu vou convidar fulano e tal sincrono e tal não sei o que tem uma secretaria para organizar para fazer cartaz para preparar o ambiente só faz comunicar com os professores né às vezes nem é entendeu pois não pois não aí tem uma conferência atrás da outra bicho você está em Paris é uma maravilha você vai ver uma coisa ou outra isso é muito interessante sabe tem discussões de debates tem escola tem cursinho né assistindo um cursinho na escola normal as universidades é outro esquema cara aí você vê porque um país é mais desenvolvido do que o outro os caras investem mesmo pega o dinheiro e bota não fica não fica economizado a federal a federal já foi mais bonita sabe estudei lá há 40 anos oi a federal era mais organizada tinha menos barraquinha tem menos muita coisa entulhada tem muito mais gente mas assim ali o centro de artes era mais bonito hoje eles fizeram muita fizeram muita obra muita coisa é olha até aquela eu não gostei mas eu não tenho que gostar mas quando cortaram aquela árvore grande devia ter razões estruturais até admito que sim mas tinha lá tu ainda te lembras daquela árvore enorme à frente do Cefis aquela árvore árvore enorme à frente do Cefis tu ainda te lembras dela ah eu acho que não me deu gigante não tinha porque ela era importante para crescer e ela era gigante mesmo gigante e cortaram durante a pandemia ah sim mas não importa eu quero dizer que ela antes eu quando frequentei antes de acordarem era tão bonito chegar ali aos Cefis aos Cefis estranhos mas aquela árvore aquela árvore era um negócio que a universidade brasileira tem e que as universidades francesas não tem é a vida no campo né o campo cujo na França não tem esse movimento de gente para cima para baixo os campos são mais silenciosos você nem sabe quem é que é um campo de universidade total a dinaterra era especial era mais movimentada sabe mas as outras você vai no hormônio é meio lento e é assim a diferença de ser mais como é ser mais pacado acho que eu é o estilo do país ah tá e das estruturas assim né de ter tipo reduzido mais as salas essas coisas diferente ou nem chega estruturalmente nesse ponto é mais por cultura mesmo rapaz em termos de estrutura caralho a gente tem as salas tem projetor as salas tem projetor as salas tem tudo que você precisar é engraçado porque eu dei aula durante dois três semestres dois semestres aparei cinco e eu precisava de uma tela tinha tela tinha cada aluno tinha um computador tinha um quadro tinha tudo que você queria mas aí você chega na sala dos professores não tem ninguém sabe aqui você vai na sala dos professores aqui é mais movimentado lá não tem ninguém o professor entra dá aula e vai embora não tem essa essa coisa que tem aqui pois é isso é muito legal eu gostava olha vou te dizer eu gostava muito disso aí sei tudo bem eu posso dizer não sei bem na França mas eu frequentei aqui é tão diferente tão diferente do que quando se faz aqui Portugal é diferente também e os professores as professoras são mais mais distantes pelo menos isso são claramente sabe sim é está menos viva pronto olha eu vou destacar isso que tu disseste sim é menos viva do que aí aí a coisa parece muito mais acho que é o estilo do país também né cara é mais é é é é é eu vou te dizer uma coisa eu fui para ter ao vivo visto é português né aí eu saí de Lisboa aí me disse não você vai em a cidadezinha que está ali né na extremóis na extremadura é Badajoz Badajoz tem um consulado eu errei só se fazia em consulado é consulado geral mas tudo bem eu fui lá no consulado e aí é o seguinte Badajoz é um riozinho de nada é uma pontezinha e você está em Portugal Portugal e Espanha é uma pontezinha né e aí você chega assim em Portugal do lado não me lembro do nome da vida em Portugal aquela coisa meio parada sabe pessoal no café aí você vai para o lado da Espanha bicho meio em mão é gente na rua é cara o pessoal bebe tem um carnaval né igualzinho igualzinho uma viagem que a gente fez por cima dos Pirineiros sabe aí a hora você estava na Espanha a hora eu estava na França a estrada vai serpenteando você chega na França uma uma vila né tem ninguém na rua cara ninguém você dá até medo aí você chega do lado do Espanhol pessoal conversando pessoal conversando na calçada pessoal carregando coisa pra cima e pra baixo né fazendo compras conversando na rua os bares cheios isso aqui aí vai pro lado do francês silêncio parece que todo mundo se enfia dentro de casa e não sai cara acho que não é tão esquisito aí Espanha de novo outra vida movimento é o estilo dos dois países é o estilo do país que faz do Campos né algo diferente pois olha é uma boa maneira de botar claramente eu vou já concluir de uma certa maneira eu acho que a Espanha o Brasil é mais próximo da Espanha sabe nesse espírito total e é total e é por isso que eu acho que também brasileiros vão para Portugal para reclamar né cara não devia mas aquilo é um pouquinho sem falta não é só total claro que sim é muito diferente e é engraçado os portugueses estão mais para os franceses do que para os espanhóis isso é engraçado não é e eles e eles eles nós sei lá como quiseres dizer os portugueses que não eram portugueses eram lusitanos sei lá mas lusitanos eles foram ocupados por por quem por precisamente por tribos germânicas como os francos é engraçado como a contingência faz dessas coisas então de fato o português num certo sentido está mais próximo do que o português o português como é que se diz esse choque cultural acontece por isso você acha que está falando a mesma língua você não está o mesmo idioma você não está e o brasileiro não sabe bem o português porque justamente tem essa diferença de silêncio de barulho de festa sabe que o português é menor total total aqui o português é silencioso o português é mais França eu acho muito parecido com a França sim sim total eu acredito que me estás a dizer e bate certo com a minha experiência do lado de Portugal se não me diz que a França também é assim faz sentido sim a não ser que claro Paris é diferente mas sei lá isto é tudo tão mais interessante eu já te falei daquela cidadezinha que é também próxima da fronteira mas não tão próxima assim só que é do interior lá uma capital do interior que se chama Sabugal Sabugal e tu no Sabugal depressa por alguma das terrinhas que tem à volta tu já estás na Espanha e se ok no Sabugal o engraçado é que chega um mês do ano e isto eu estou a dizer total é um mês de gosto só se ouve falar francês eu não estou eu não estou exagerado só se ouve falar francês porque os imigrantes todos as terras vazias o ano todo e eles chegam nas férias e voltam todos e quando voltam estão todos a falar francês e tu só ouves para dizer a cidade está francesa é tão legal eu vi isso os portugueses que moram na França fazem de conta que não falam mais português eu vi muito isso e a piada eu já não consigo mais falar português porque faz tempo que estou aqui estou cá na França então eu falo francês o meu português não é o mesmo não sei o que é muito engraçado agora uma verdade é a seguinte eu conheço muito brasileiro que nem fala direito uma coisa nem fala outra perdeu português e não ganhou o espanhol na mesma começa a escrever errado não escreve português para o maior direito mas também não escreve mais português não fala português como se deve nem fala mais português como se deve é muito engraçado é verdade total não estou total contigo o meu lado sussurriano é que o meu lado sussurriano a única coisa que eu acho que faz é isto me permite ver é está aí uma possível causa de deslocamento talvez vai ser assim e no outro estado qualquer não importa nada como foi a transição para nós choca porque ei meu a língua era tão legal se tu aprendestes genitinho isto é tão legal só que o problema é que se o cara não tem o hábito e a atenção também já não abunda hoje em dia vai ser muito difícil a coisa se manter pelo menos estável para os que já têm essa língua verdade por outro lado por outro lado ei que legal isso e pá e eu posso já destacar no Brasil digam disserem do que for pelo menos acho que isto vão conceder em facilidade com que se criam novas palavras e palavras bem legais palavras assim bem às vezes parece assim sei lá às vezes é inusitado o jeito com que é usada a palavra mas o que é legal é que é muito depressa há uma eu sentia que havia assim uma evolução lexical muito rápida no Brasil nada como aqui em Portugal não é assim Portugal é uma coisa bem mais lenta eu no Brasil gostava da energia lexical então eu outra vez olha dá-te a morar para falar se está a aprender esta Gustavo tu ficaste clarificado no que tu querias saber do sim 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 do que eu tinha perguntado na distinção estava acompanhando aqui vocês nossa opa que conversa boa olha eu vou aproveitando para me despedir já que tenho daqui a pouco a meditação valeu muito aos três especialmente por razões óbvias ao Gustavo pelo português por toda a discussão e o Jorge Jorge é muito massa ter-te aqui eu te ouvi falar francês poxa vida é legal esse grupo não é? aprendendo muitas coisas não sei se isto é uma universidade inteira já pois é olha quando eu vou terminar também reiterando o pedido fiz há pouco se puderes no tanto que puderes mantém-nos informados da tua apresentação se não é online não há problema deve haver gravação eles vão publicar online eu imagino e se for eu te informo eu te informo se tiver nossa quero ouvir tá bom valeu 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 abraço Gustavo abraço 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 Jorge abraço capê boa meditaciones abraço Fred tchau 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 O que é isso?